Música 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 Para você, meu bem, adeus Música Não me leva ao mal, não há nada pessoal Para, para radical Música Além do bem e do mal Oh, se não sou nada Posso ser o que quiser Linda no meu corpo de mulher A vida, linda Desce e tem as dinas Dinas, dinas Oh, meu bem, adeus Oh, meu bem, adeus Música Quando o corpo fica em busca de emoção A favor do tempo e do coração Coração Posso ter a palavra que ninguém me diz Baby 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 Música 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 Obrigado.